Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão do fim de semana, o fim de semana dia 28 e 29 de outubro de 2017, a previsão para todos os signos. Vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 28 e 29 de outubro? Venha a paz, a tranquilidade para vocês, arianos. Cuidado com os ciúmes, cuidado com amigos falsos, tá? Principalmente por parte das mulheres, então as arianas vão estar um pouco mais ciumentas, um pouco mais com amizades falsas, tá? Então vão descobrir mais amizades falsas, tá? Os homens também, os homens de Ares também vão estar descobrindo amizades falsas, vão estar um pouco mais ciumentos, mas as mulheres estarão um pouco mais, tá? Então as mulheres estarão um pouco mais ciumentas, um pouco mais assim descobrindo que aquele amigo, porque aquela amiga é falso, mas vem um fim de semana de paz, de tranquilidade, de calmaria, esses ciúmes exagerados passam, esses amigos também passam, vamos dizer assim, ok, arianos? Então cuidado com os amigos falsos e o excesso de ciúmes esse fim de semana, ok? Vamos para Touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 28 e 29 de outubro? Os homens, os homens com muita sorte, os homens mais protegidos, os homens fazendo alianças, então os taurinos vão estar assim mais sortudos, mais fazendo alianças, fechando contratos, então os arianos vão estar assim com esse poder um pouco maior. As taurinas, me desculpem, tá? Os taurinos. Os taurinos vão estar com esse poder, com essa sorte um pouco maior, mas as taurinas também estarão, tá? Mas os homens estarão assim com um poder maior, tá? Então os taurinos estarão com um poder um pouco maior do que as mulheres, mas as mulheres também estarão com essa energia bem alta, com esse poder de fechar negócios, de fechar parcerias, de fechar contratos bem fortes, com a estrela brilhando para vocês, iluminando a vida de vocês e trazendo essa sorte. Então aproveitem, ok, taurinos? E agora vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos, dia 28 e 29 de outubro? Vêm mudanças para vocês, geminianos. Vamos ver. Vêm movimento, vêm vocês em movimento, vêm essas mudanças e o fim do sofrimento. Então começa a chegar o fim do sofrimento para vocês, geminianos, vêm mudanças, pode ser mudanças de casa, mudanças de trabalho, mudanças na vida amorosa, vêm essas mudanças boas para vocês, ok? Vêm vocês em movimento, vocês lutando pelo que vocês querem, vocês lutando, vocês vencendo as dificuldades e vencendo o sofrimento, tá? Então vocês vão ter aí novas oportunidades, novos caminhos se abrindo, porque vêm mudanças para vocês. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês, vamos ao próximo signo. Então vamos continuar, voltei todas as cartas aqui ao jogo e agora vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 28 e 29 de outubro? Vamos lá, cancerianos. Vêm sorte para vocês, estrela de vocês brilha, vêm notícias para vocês, notícias aí do passado, algo do passado vai dar notícias aí, algo ou alguém do passado dando notícias aí para vocês, vocês tendo notícias sobre essa pessoa, essa pessoa vindo procurar vocês, ou vocês indo numa rede social, vocês encontrando alguém em comum que fale sobre essa pessoa. Então vem notícias dessa pessoa do passado, vem a sorte, a prosperidade, a estrela de vocês vai brilhar esse fim de semana, então vocês mais protegidos pela espiritualidade, vocês contando mais com a sorte, tá? Então o fim de semana é muito bom para vocês, cancerianos. Então aproveitem e vêm notícias dessa pessoa do passado ou algo que vocês deixaram no passado e que vocês ainda têm muita lembrança, ok? Então ótimo fim de semana para vocês, cancerianos. E agora vamos para a Leão. Como será o fim de semana dos leoninos, dia 28 e 29 de outubro? O urso. Mas o sol brilha para vocês e vem aí parcerias. Cuidado com os ciúmes, tá? Cuidado com os ciúmes exagerados, principalmente em questões de amor. Então para quem é muito ciumento, aí o leonino ou a leonina que está muito ciumento, cuidado com esses ciúmes exagerados, tá? Esses ciúmes podem fazer mal para vocês. Mas vem um fim de semana iluminado, um fim de semana onde o sol brilha para vocês, onde vem essa luz na vida de vocês, ok? Vem essa parceria, vem esse amor, vem essas alianças para vocês, tá? Vem fechamento de contratos, vem parcerias, parcerias no amor, mas cuidado com os ciúmes exagerados, principalmente em questões amorosas. Ok, leoninos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos para a virgem. Como será o fim de semana dos virginianos, dia 28 e 29 de outubro? Cuidado com os ratos virginianos, cuidado com os roubos, principalmente os roubos aí na prosperidade de vocês, na colheita de vocês. Vocês em movimento, vocês lutando, vocês colhendo coisas boas, mas cuidado com os ratos. Os ratos eles roubam a nossa prosperidade, roubam a nossa energia, roubam nossos sonhos, nossos projetos. Então cuidado com os ratos, tá? Cuidado com quem você conta a sua vida, para quem você conta sobre a sua colheita, né? Sobre os seus resultados, seja no trabalho, no amor, tá? Então cuidado com esse roubo de prosperidade, ok? Então os ratos... E também cuidado com roubos físicos, tá? Celular, bolsa, carteira, os ratos eles geralmente roubam coisas pequenas. Então cuidado com esse tipo de roubo também este fim de semana, ok? Mas principalmente cuidado com o roubo de energia, o roubo de projetos, o roubo de sonhos e o roubo aí da prosperidade de vocês, ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então já voltei todas as cartas ao jogo, vamos abrir novamente. E agora vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 28 e 29 de outubro? Vamos lá, Librianos. Cuidado com a falta de comunicação. Cuidado com as raposas, com as pessoas falsas, com as armadilhas, principalmente em relacionamentos, ok? Então o fim de semana é de bastante cuidado. Cuidado com a falta de comunicação, cuidado com falar de menos, com não se expressar direito, com não se comunicar, tá? Cuidado com isso. Cuidado também com as raposas, que são pessoas falsas, pessoas dissimuladas, tá? Também cuidado com as armadilhas que vocês mesmos criam na cabeça de vocês, tá? Então vocês criam a armadilha de que é assim, de que vai ser assim, de que vocês merecem isso, que isso aconteceu por causa daquilo. Então vocês começam a criar armadilhas na cabeça de vocês. Então cuidado com esse tipo de armadilhas, ok? E também principalmente em questões de relacionamento, essas armadilhas de eu não mereço, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, tá? Então substitua esses pensamentos para que não prejudiquem vocês, ok? E cuidado com a falta de diálogo, com a falta de comunicação nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos, ok? Então tomem esse cuidado, certo? Então vamos lá. Agora vamos para escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos, dia 28 e 29 de outubro? Vem a fartura, vem a prosperidade, vem a chave na mão de vocês, escorpianos, e o passado, ok? Então vai ser um fim de semana de muita prosperidade, de muita fartura, de muito dinheiro, de muita abundância para vocês. Vocês com o poder na mão de vocês, o poder de ganhar dinheiro, o poder de atrair dinheiro, de atrair as coisas boas da vida. Então vocês vão estar com esse poder na mão de vocês, ok? E vem aí alguma questão do passado a ser resolvida. Alguma questão aí do passado pode voltar à tona, trazendo essa prosperidade, trazendo essa chave. vocês conseguindo essa chave de algo do passado. Então pode ser que a chave que você tanto procure esteja no passado. Então fique atento, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, escorpianos. E vamos para sagitário. Como será o fim de semana dos sagitários, dia 28 e 29 de outubro? Vem vocês mais protegidos pela espiritualidade, vocês mais sonhadores, principalmente os homens de sagitário. Estar mais sonhadores, passando algumas dificuldades, tá? Vem algumas dificuldades para vocês, sagitários, principalmente para os homens, tá? Para os homens aí vai estar um pouco mais difícil, vamos dizer assim, alguma dificuldade. Mas são dificuldades que vocês vêm, que vocês vão ter que passar para evoluir, ok? Mas vocês também vão estar mais protegidos pela espiritualidade, mais guiados pela espiritualidade. Um pouco mais sonhadores, buscando o melhor, ver o melhor das coisas, ok? Então vem dificuldades para vocês, mas são dificuldades passageiras, dificuldades que vocês vencem logo e terão a vitória, ok? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então vamos continuar. Ah, já voltei todas as cartas aqui ao jogo. E agora vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 28 e 29 de outubro? Vamos lá, Capricornianos. O sol vem brilhando para vocês, trazendo luz, principalmente para as mulheres, trazendo energia, prosperidade, para os homens também. E virou mais uma carta para vocês, que é a carta do passado. Então o passado de algum casal, principalmente, tá? Vem sendo iluminado, mas também dos homens e das mulheres, tá? Saiu as duas figuras, feminina e masculina, no jogo de vocês. Então os homens e as mulheres vão estar com uma energia muito forte, com essa energia de prosperidade, de fartura, de abundância. O sol vem brilhando, iluminando, trazendo aí clareza na vida de vocês, trazendo prosperidade, fartura. E pode trazer algo do passado também de volta para vocês. Então se você deixou uma pessoa no passado, algum dinheiro do passado, algo do passado que vocês querem de volta, pode voltar para a vida de vocês, porque o sol vem iluminando, vem trazendo essa clareza, vem trazendo essa prosperidade para a vida de vocês. Então pode ser uma pessoa do passado também voltando. Mas vem a prosperidade, a fartura e as alegrias para vocês neste fim de semana, ok? Então aproveitem, Capricornianos. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos, dia 28 e 29 de outubro? As parcerias. Vem a paz, a tranquilidade, a calmaria na vida de vocês, Aquarianos. E vem novos frutos, vem boas conquistas. Então vem para vocês, Aquarianos. Desculpe, Aquarianos. Aquarianos vem fechamento de contratos, novas parcerias, novas alianças, seja no amor, seja no trabalho, ok? Então vem novos frutos, vem novas bênçãos na vida de vocês. Vem uma calmaria, uma tranquilidade, uma leveza. Então o fim de semana é um pouco mais leve para vocês, mas de algum fechamento de contrato importante, alguma parceria importante, um encontro amoroso importante para quem está solteiro ou solteira, tá? Então vai ser um fim de semana muito bom para vocês, Aquarianos. Aproveitem que essa energia de fechamento de contrato, de prosperidade, de novos frutos vai estar bem forte. Então aproveitem, ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos, dia 28 e 29 de outubro? Vamos lá, Piscianos. E vem aí a lua iluminando também, trazendo proteção espiritual para vocês, trazendo vocês mais sonhadores. Então os Piscianos vão estar mais sonhadores, com mais fartura, mais prosperidade. E também descobrindo aí algum amigo falso, com ciúmes muito exagerado esse fim de semana. Então cuidado com ciúmes, cuidado com amigos falsos. Vem prosperidade, vem fartura, vem abundância para vocês, vem vocês mais protegidos, mais sonhadores. Então aproveitem e vai ser um ótimo fim de semana para vocês, ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.